Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, nesse vídeo aqui eu vou estar comentando alguns vazamentos e novidades a respeito da atualização massiva 19.20 que acabou de ser lançada Bom, começando então falando dos itens vazados, olhem só que curioso Hoje apenas uma skin foi encontrada nos arquivos Sim, mano, essa skin aqui da dama de cartas muito da hora Ela tinha aparecido numa pesquisa um tempo atrás feita pela Epic Então outra skin de pesquisa que está chegando no jogo Mas se eu não me engano, tinha aparecido naquela pesquisa a dama e também o rei, tá ligado? Mas aparentemente a Epic Games só vai estar lançando a dama agora, uma skin que eu achei bonita A gente pode ver no fundo que tem a cor vermelha, tem o destaque das cartas Mas dá para ver que ali embaixo tem a cor da linha azul Então indicando que é uma skin rara, pelo jeito vai estar custando 1.200 E-Bucks na loja Com certeza tem outras skins sendo protegidas pela Epic Games Afinal, como dá para ver, duas mochilas foram vazadas A do lado direito é a mochila da skin da dama que eu acabei de mostrar A gente pode ver um coração e algumas cartas E a mochila do lado esquerdo é de uma skin que provavelmente não foi vazada pela Epic Ou quem sabe é uma mochila solta ali Porque olhem só, a gente pode ver que se chama Beast Lhama Uma lhama ali, que a galera está falando que é uma possível parceria com o MrBeast Que é um youtuber super famoso, acredito que muitos de vocês devem conhecer Que a logo dele é muito parecida com essa lhama ali, o formato e tudo mais Então não sei se é uma parceira com o MrBeast Mas pelo jeito sim, quem sabe isso pode estar acontecendo também Claro que eu vou estar comentando mais detalhes sobre isso aí num futuro vídeo Mas enfim, eu não acho que é skin do MrBeast que eu tinha falado ontem Que é uma parceira feita pela Epic, eu já vou comentar mais detalhes Eu acho que tem a ver sim com o Homem-Aranha Enfim, continuando aqui dos itens vazados A gente pode ver duas picaretas A do lado esquerdo é a picareta da dama, logicamente Clava de copas E a picareta do lado direito se chama Espinhos da Paixão A gente pode ver que não tem nada a ver com a mochila Ali, né, da lhama do MrBeast que eu acabei de comentar E também não é, né, do conjunto da skin da dama Então, essa picareta pertence a qual conjunto? Ninguém sabe, né Então, outra picareta meio que solta ali, vazada Né, uma picareta dupla em comum Só que um detalhe muito interessante que a galera notou É que essas duas picaretas, pelo jeito, não vão chegar na loja, né Ou, quem sabe, vai ter uma maneira da gente conseguir elas gratuitamente também A gente pode ver no canto direito embaixo Ali da picareta da dama, do lado esquerdo Que tá escrito Event Creative Promo, né Então, quem sabe, vai ter um evento no modo criativo E a gente vai poder conseguir essa picareta de graça E a picareta do lado direito, tá escrito ali Social Activation Então, será que vai ter uma maneira, né Diferente de conseguir essa picareta também? Lembrando que, né O Valentine's Day, né Que é o dia dos namorados em vários países Acontece em fevereiro E essa picareta ali, né Espinhos da Paixão Tem tudo a ver com isso, tá ligado? Então, geralmente, Epic Games libera, né Itens gratuitos no Valentine's Day E quem sabe, essa picareta vai ser um desses itens Não é confirmado Mas, né Como as duas picaretas não tem a tag da loja de itens Quem sabe, a gente vai tá conseguindo elas de maneira gratuita Se tiver alguma informação a mais sobre isso no futuro Claro, que eu vou tá comentando aqui com vocês, né Olhem só Também foi vazado essa música aqui do lobby, né Que seria o tema da ilha aqui do capítulo 3, né Bem legal pra quem curte aí música A gente pode ver também, né Alguns emojis Emoji da FNCS Da NFL, né Indicando, quem sabe, uma volta dessa parceria Emojis também, né De skins do Playstation 4 Mesma coisa, né Com sprays Spray da FNCS Ali de skins do Playstation 4, né Também tem o spray da picareta duplos Que eu acabei de mostrar ali, né Que tem relação com o Valentine's Day Então quem sabe, sim Esse spray também vai ser um tipo de recompensa grátis E agora, manos Eu quero mostrar pra vocês Uma parada bem interessante A respeito das skins Que eu comentei ontem De parceria que vão tá sendo lançadas Olhem só De acordo com o Leaker HyperX Foi vazado esse papel de parede Vou dizer assim, né Esse fundo Que vai aparecer na loja de itens Ele se chama Slack, Slick, enfim A tradução, né Seria tipo suave Alguma coisa assim A tradução, né Não indica nada de importante pra gente Mas a gente pode ver, né Que é um papel de parede De flores, né A galera, pelo jeito Não conseguiu identificar, né Qual possível pareceria Que tem relação com isso Mas o palpite Que mais faz sentido Na minha opinião Que algumas pessoas estão falando É que tem relação, né Com o Paul Simaloni A música dele Sunflowers, tá ligado Que foi a música, né Que ele fez, se eu não me engano Pro próprio filme do Homem-Aranha Aranha-verso E, manos Um palpite, né Muito grande da galera Como eu tinha falado ontem É que Epic Games Ia tá lançando Novas versões do Homem-Aranha E olhem só Realmente até que faz sentido, né Esse papel de parede Ter relação ali com Sunflower, né E tudo mais Post Malone Homem-Aranha Aranha-verso, né Será que realmente É isso, né Pode ser qualquer outra coisa Tá ligado Mas Esse é o palpite Que mais faz sentido Na minha opinião De qualquer forma Fiquem ligados Porque como eu já tinha falado Alguns criadores de conteúdo Vão estar recebendo Essas novas skins De parceria da Epic Games E pelo jeito Nas próximas horas Eles já vão estar gravando Mostrando aí pra gente, né E só continuando aqui O assunto de itens Falando agora, né De dois itens Do conjunto do Fundação Eu tinha comentado, né Que ia ter o estilo The Rock Mas não vai ser um estilo Vai ser um gesto embutido Que na minha opinião É melhor ainda, tá ligado O gesto se chama Alternar visor tático Que você vai poder usar Várias vezes durante a partida Tipo, pra botar E tirar o visor, tá ligado Então você vai poder mostrar O rosto Ou não mostrar o rosto Se você quiser Eu achei isso muito da hora, tá ligado Então tá aí, né O gesto do Fundação E também nessa delta Do conjunto dele Chamada The Rocket Wing Que não tinha aparecido Naquelas recompensas Pelo jeito É uma das recompensas Que tá lá Com o ponto de derrogação Que vai ser mostrado agora Pra gente ali Na página 2 E olhem só, rapaziada Outra parada interessante Que vai ser liberado São as máscaras da protetora, né Que é uma skin ali do passe A gente pode ver, né Todos isso aí Serão estilos Aí de máscaras dela Que você vai poder Tá liberando também E pra fechar aqui O assunto de skin Falando então, né De conjuntos Que foram atualizados Pela Epic Games Olhem só O conjunto do Peixoto Foi atualizado Então pelo jeito Ele vai tá voltando na loja Aquele conjunto ali Da skin feminina Que eu esqueci o nome Recebeu novas variantes, né A gente pode ver Que todos os itens Receberam variantes Da cor rosa e branco Que eu achei muito da hora, né Eu acho que tem relação Com o dia dos namorados Valentine's Day Que tá chegando, né Afinal, tem todo esse tema rosa E tudo mais E lá embaixo A gente pode ver, né Que também foi atualizado Aí o conjunto do Anjo Caído, né Que pelo jeito Vai tá retornando também, né Perto ali do Valentine's Day, né Afinal, ele também, né Tem esse tema ali Meio parecido Então tá aí, né Se você curte esses conjuntos Fique ligado Eles vão tá aparecendo na loja Então já prepare, né Seu dinheiro Seus e-bucks Aí na conta Se você tá afim de comprar E uma parada importante, mano É que hoje Voltou um item bem antigo Que é a espingarda pesada Sim Eu venho comentando A respeito desse item Já faz um certo tempo E hoje, pelo jeito O item vai tá voltando, tá De acordo com os leakers Você vai poder encontrar Em loot do chão Em baú Em drop aero Nos tubarões também E essa é uma espingarda, né Bem antiga Que muita gente gostava Então se por algum acaso Você não curtiu, né As novas shotguns Aqui do capítulo 3 A partir de agora Você vai poder tá utilizando Essa shotgun bem antiga, né Que pelo jeito Vai tá voltando agora, né Vão ver se vai dar uma equilibrada Nas shotguns Afinal, né Muita gente Tinha receio Das shotguns aqui novas, né Muita gente não tinha gostado Vão ver Nessa espingarda pesada Vai ser bastante utilizada Ou não Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito, né Comente a sua opinião A respeito dos itens vazados, né Pelo jeito, alguns itens gratuitos Vão tá chegando no jogo, né Muito em breve E será mesmo, né Que aquele papel de parede das flores Tem relação, né Com aranha verso, né Como falei pra vocês Post Malônia Músicas Sunflowers Será que isso faz sentido? Ou é só coisa da cabeça Da galera e da minha cabeça aí? Mas enfim, né Comenta a sua opinião Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E eu fui!